Houve um tempo em que as grandes estrelas ocultas do atletismo eram o time de químicos. A cada nova substância proibida, uma nova tarefa para o time no laboratório tentar driblar quem tinha o poder da caneta na mão. Eu não sei se a banda ainda toca dessa maneira, mas, enfim, isso está muito bem registrado, eu não cubro o esporte para saber. O que eu sei é que as grandes estrelas ocultas do futebol hoje em dia são os contadores. Olha que charme! A cada nova regra criada, uma nova tarefa para o time no escritório tentar driblar as regras impostas pela UEFA e, no caso da minha jurisdição aqui na Inglaterra, pela Premier League. O Sir Jim Ratcliffe, novo dono do futebol do Manchester United desde janeiro, no começo desse ano, ele uma vez, numa entrevista, ele disse que o time contábil do clube era maior ou deveria ser maior do que o time esportivo Manchester United, football club. Aliás, é importante dizer que, por aqui, aquela sigla que a gente se acostumou, FFP, Fair Play Financeiro, ela já faz parte do passado. A nova moda agora é PSR. Numa tradução livre aqui, Regras de Sustentabilidade e Lucro. A sigla muda, mas o intuito segue basicamente o mesmo. Aliás, o PSR da Premier League, na teoria, ele já existe desde 2013, portanto já tem mais de uma década. Só que ele começou a realmente apertar o pescoço dos clubes, na prática, nos últimos anos. Antes disso, cara, era o Bumba, meu boi. Nos anos 90, muita gente lembra, com um certo romance, e eu entendo, do título do Blackburn Rovers da Premier League. Bom, o Blackburn, ele tinha um grande investidor, o Jack Walker, empresário local, que injetou centenas de milhares e milhões de libras no clube. O Manchester United, do Sir Alex Ferguson, quebrava recordes de transferências praticamente a cada janela. Depois disso, a gente teve a chegada do Abramovic no Chelsea, que fez o Chelsea virar a potência que a gente conhece. E um pouco depois, em 2008, a chegada de Abu Dhabi no Manchester City, que transformou o clube de um coadjuvante e frequentemente rebaixado para a máquina de empilhar títulos que a gente vê hoje em dia. Essas histórias, hoje, não são mais possíveis, tá? A Premier League conseguiu apertar o cerco. Olha o exemplo do Newcastle. Tudo bem que desde a chegada do dinheiro saudita, o Newcastle passou de um clube quase rebaixado para alguém muito bem estabelecido na Premier League, que voltou à Liga dos Campeões, porém, não conseguiu e provavelmente não conseguirá dar o mesmo salto que deram Chelsea e Manchester City. Porque, mesmo que tenha um cheque em branco para investir, as regras limitam esses investimentos, limitam as chegadas de patrocínios. Então, o time contábil do Newcastle está tentando driblar, mas, por enquanto, não está conseguindo. Nesse momento, minhas amigas e meus amigos, a Premier League está em pane. Na temporada passada, dois asteriscos na tabela por conta de punições de natureza financeira. Duas vezes a Everton e uma a Nottingham Forest. Nesse momento, poucos dias atrás, o Leicester conseguiu vencer nos tribunais uma acusação da Premier League com possibilidades grandes de punições esportivas. Até o fim da temporada, teremos, enfim, o veredito daquele famoso caso das 115 acusações da Premier League contra o Manchester City. Eu quero voltar a citar o Jim Ratcliffe aqui. Em certo momento, ele disse que se os ingleses não tomarem cuidado, a Premier League vai passar mais tempo da própria vida preocupada com o que se passa nos tribunais do que com o que se passa no campo, do que pensando em como melhorar a Liga. E aí eu quero voltar ao ponto central desse vídeo, que é muito mais um vídeo de perguntas do que respostas. As regras de controle financeiro, elas têm que existir. E eu sinto que elas têm que existir para evitar com que aventureiros irresponsáveis entrem no futebol para ganhos próprios e acabem quebrando clubes e quebrando histórias. A questão, pergunto eu, é será que as regras de controle financeiro, elas pensam só nisso? Ou elas acabam, talvez por acidente ou por intenção, protegendo uma velha elite que depois de décadas de descontrole e de ganhos próprios, foi se isolando numa panela cada vez menor e quer usar da força histórica esportiva uma força política para impor essas regras para controlar quem está debaixo desse muro. E eu quero ser mais claro e nominal, tá? O Manchester United não quer um novo Manchester City. O Arsenal não quer um novo Chelsea. O Manchester City e o Chelsea não querem um novo Manchester City e um novo Chelsea. E um asterisco importante aqui, já que a gente está falando de asteriscos, eu acho importante limitar a influência direta de países em clubes, tá? Há uma diferença bastante razoável entre um investimento privado e um investimento público, até de ordem de grandeza de valores, né? Há uma diferença entre o que a FSG do Liverpool pode injetar no clube e o que a Abu Dhabi pode injetar no Manchester City ou o que o Qatar pode injetar no PSG. Mas é importante lembrar que o caminho moral por aqui é um pouco perigoso, tá? Por mais que seja, de fato, ruim ver o futebol sendo utilizado como uma limpeza de imagem de certos países, eu não vou aqui me enganar e pensar que bilionários são mocinhos e esses países são os únicos bandidos, né? Afinal, não é difícil ver com quem anda, por exemplo, o John Henry da FSG ou qual a natureza do negócio que fez a E-Mails do Sérgio M. Rathcliffe ser o que é. E por aí vai. Eu uso esses dois como exemplo, mas não são os únicos. Portanto, esse vídeo aqui não é sobre moralidade. Ele é sobre questões em relação à natureza do fair play financeiro. E aí eu volto para o ponto central para finalizar, porque o futebol brasileiro está começando a encarar essa fera de perto agora. Quando a Europa criou o fair play financeiro, primeiro a UEFA e depois as ligas nacionais, eu sinto que já era tarde demais. A Champions, ou o troféu da Champions, ele já pertencia a um pequeno grupo de clubes, a um pequeno grupo de países. Compara, por exemplo, a variedade de campeões antes e depois da década de 90. E o fair play chega depois disso. Manchester City, PSG e Chelsea foram os últimos a conseguir entrar nesse clube antes do cerco de fato apertar no cenário europeu e agora está sendo apertado aqui no cenário inglês. Então, repito, acho que foi tarde demais. Eu acho que serviu sim para proteger o futebol desses irresponsáveis, que eu citei há pouco, mas também serviu para proteger um pequeno clube, uma pequena elite. E eu tenho a sensação de que o futebol brasileiro também já perdeu o bonde da história. Se o fair play financeiro fosse criado anos atrás, talvez a gente conseguisse ter um cenário um pouco mais equidistante das receitas, das divisões e etc. Hoje, eu sinto que, a depender da maneira com a qual ele chegar, ele vai servir também para proteger um grupo ou outro de pequenos clubes, de pequenos estados. Então, atenção, que tenhamos muita atenção com a criação do que me parece ser interessante, mas que pode acabar sendo trágico. Eu finalizo com um recado aos mais jovens. Se você deseja trabalhar com futebol e não sabe para onde ir, eu tenho uma dica. Faça a contabilidade.